Música Ladies and gentlemen, I present you a new style of music An innovative style to the music market Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? A carreta dos moleque Quer parar? Se tu passa, sobe e desce Nem nada contra, também nada a favor Ninguém tem curva se os peixe incomodou Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Não Quer parar? Quer parar? Quer parar? Bico do tela, as telas, movimentação Grava incomoda, liga, viu? 9 e 0, irmão Os putina invejoso sempre tem na night Os olho gordo eu receito, só colhi no light É desse jeito, os carro louco, sobe e desce o morro Ou fala com afim, sem suspeito e ritmo febroso Gravei, gravei! É delay, perco a audição, mas não abaixo o CD play Alta expectativa pra chegar na sexta Rapper é a trilha sonora dos meus caras pretas Polícia para, quer guichar Incomoda até umas horas, mas eu não tenho culpa se roubaram minhas moras Faço mal a ninguém, e não bebem de lobrinha Mas não sabe que a carreta é o paraíso das novinhas É o paraíso das novinhas Ah, é desse jeito? Ah! Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Com a carreta dos moleque Quer parar? Se tu passa, sobe e desce Nem nada contra, também nada a favor Ninguém tem com você os peixes incomodou Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Quer parar? Lá vem eles, tá ligado Moleque tá embaçador Rap treme em chão, só carreta louca Flagante esparrador Os homens vem, vem, vem na cola Sei que vem, vem, mas aqui nunca dá nada Só tem moleque do B&G Então se liga, atento, lá vem as burras E se moscar é mau, os loki volta a captura Tira o fleque, sirene, não treme Que o bote é certo, esperto Curta o bom da vida, sem moscar, não come quieto Não tem sigilo não, sirene zoa irmão Os cana passa mal, se vê os palosão Que chama a atenção, essa é a intenção Caveira aqui é nossa cara e ninguém para não Tu me engancha e o acervi E eu não tô de mole, periga Cresce as bilocas, logo vem de love Só que sirene não embaça E eu sempre tô no ato Alto-falante é com raiboso E sempre vai falar mais alto Quer parar, quer parar, quer parar Quer parar, quer parar, quer parar Quer parar A carreta dos moleque Quer parar Se tu passa, sobe e desce Nem nada contra, também nada a favor Ninguém tem com você Ninguém tem com você os peixes como autor Quer parar Quer parar Quer parar Quer parar Quer parar Quer parar E agora Então Toc